Música Música Fala ai gente, hoje eu estou aqui Para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leitas, eu vou fazer aqui Um vídeo, como vocês gostaram Muito do vídeo que eu mostrei As fanarts dos aliens Então eu vou fazer um vídeo Semelhante àquele, só que dessa vez Vou mostrar a vocês formas Dos aliens ultra supremos Isso mesmo, ultra supremos Vou já explicar isso para vocês Mas antes, deixa aquele like Se inscreve e bora para o vídeo Bom, vamos lá O que são as formas ultra supremas Bom, a gente sabe que Em BN10, supremacia alienígena Foram mostradas as formas Supremas dos aliens Que são disponíveis pelo Super Omnitrix Ele evolui o alien No pior cenário possível Aumentando as suas características Poderes E até adicionando as fraquezas novas As vezes é assim E as formas ultra supremas É como se fosse a evolução de uma evolução O supremo do supremo Tá ligado? Tipo uma mega evolução Só que Nessa, ele mantém as características Das formas supremas Com alguns traços do original Tá ligado? Então vamos lá Primeiramente, o Friagem Ultra Supremo O Friagem Ultra Supremo É um exemplo disso De alien ultra supremo Tem as características Do alien supremo Com alguns traços do original No qual ele é preto Com alguns partes azuis E ele Com forma ultra suprema O supremo no intrínseco Fica com o símbolo Como se fosse a forma supremo normal Não aumenta os tendões Não aumenta os coisinhas Que ficam lá Mas de poderes Ele muda muito Como por exemplo Ele tem criocinese seca Ou seja, pode fazer gelo seco Controlar gelo seco E não fogo tão frio que queima Como o Friagem Supremo Mas o que é o gelo seco Qual é a diferença do gelo normal Para o gelo seco Bom, o gelo normal É o estado físico da água A água no estado sólido Já o gelo seco É dióxido de carbono Não água Dióxido de carbono Na sua forma sólida Que é sendo resfriado A uma temperatura de menos 78 graus Celsius Ou seja, é bem gelado E pode pular Da passar da fase sólida Direto pela fase gasosa Sem ter que passar pela fase líquida Bom, ele também pode voar É lógico E tem seus poderes de invisibilidade E intangibilidade juntos Ele pode usar as duas juntas Além de que Além de camuflagem Ele pode mudar de cor De azul para outra cor Que é uma habilidade Para intimidar inimigos Só para variar E essa é uma habilidade Usada em jogos E não no desenho E de atributos físicos Ele tem um nível Um pouco superior Ao Enormossauro Supremo E sua única desvantagem É que ele é mais lento Ele tem a metade Da velocidade Do Friagem Supremo Ou seja A velocidade Do Friagem Normal Enormossauro Ultra Supremo Bom, esse aí Ficou bem legal Porque ele Está vermelho É uma pegada mais brutal Diferente do Enormossauro Supremo Que é verde E até os olhos dele Ficaram vermelhos Mas isso é por causa Que ele está na forma Sapiente Ultra Supremo Sapiente Que aí desencadeia Um episódio daquele Sacrifício Supremo Ou Sacrifício Ultra Supremo Queima! 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 Mas O Enormossauro Ultra Supremo De poderes Ele Agora Ele pode usar Poderes De Cristal Sap Ele tem O seu capacete As suas costas E A cauda Tem aquela clave Com espina de Cristal Sap Ou seja Ele tem poder do cromático Da espécie do cromático Além de que Ele pode aumentar A uma altura De 15 metros E também É menor Que o Enormossauro Supremo Mas Tamanho Não é documento Ele tem uma força Equivalente A do gigante E ele é um alien Bem famoso No Ben 10 Amin Tem várias outras versões dele Como essa De Omniverse E essa outra Que também é de Omniverse Mas Ele está com uma cor Diferente Além do símbolo Do Super Omnitrix Que não está com a logo Da paz mundial E sim está com uma Diferente Provavelmente é para simbolizar Que ele não é um alien comum É um alien ultra Ou melhor Ultra Supremo Eco Eco Ultra Supremo Esse é o meu favorito Porque Eco Eco Supremo É o meu supremo favorito Porque ele é muito show Eu pago o pau para ele Aí o Eco Eco Ultra Supremo É melhor ainda Tipo ele tem várias características Do Eco Eco Supremo Mas Agora ele está com uma pegada Mais DJ Com essas caixas de som gigantes E ele perdeu os discos sonhos Mas Isso pode ser substituído Pelos Raios sonoros Que ele dispara De cor De cor verde Só que a gente sabe Que como A Man of Action Em algum episódio Eles iam errar Dar um jeito de errar Para ficar azul Porque aqui Isso sempre acontece Tipo O cromático No episódio anulado Ele estava com Os raios verdes Sendo que normalmente É colorido E o insectoide No episódio centro Da criação Ele está com Aquelas gosmos azuis Tipo o WTF O gosmo é sempre verde E nesse sentido Eles erraram Ele sempre erra A cor do ataque Mas Enfim O Eco Eco Supremo Ultra Supremo Poderia voar Assim como o outro E se teletransportar E tipo O Eco Eco Supremo É uma das formas Mais rápidas do Ben Mas o Ultra Supremo Ele tem a velocidade Do XLR8 Com a do acelerado Junta E Poderia até melhorar Depois de um treinamento Ele também tem clones Mas são fakes Naruto mandou lembrança Mas vamos para o próximo Bala de Canhão Bala de Canhão Ultra Supremo Por que não Ele ficou bem legal Ficou uma pegada Muito série clássica Da série original E bota original nisso Porque Ele tem várias características Do Ben 10.000 Como Por exemplo Esse É tipo um short Que ele usa Preto Que é fixado No corpo dele Também tem um negócio Assim No dedo dele E também Os dentes dele Estão muito maiores Que dá Até uma Semelhança ao besta Só que A boca dele O formato da boca dele Está que nem Da série clássica E o que mais mudou Nele Foi a cor A cor dele Está bem diferente Do Bala de Canhão Normal e do Supremo Além de que Os olhos dele E até o Super Omnitrix Estão em cor diferente Preto E tipo Uma explicação para isso É que ele está na forma Sapiente O Ultra Supremo Sapiente Só que de alguma maneira Por algum motivo Até o Super Omnitrix Foi afetado Sendo que O Supremo Sapiente Ele só ficava Com o olho vermelho Mas não O relógio Ele não mudava a cor Ele ficava verde Mas O Bala de Canhão Ultra Supremo Nessa fanart Ficou com O Super Omnitrix Preto Não sei se foi um erro Mas enfim De poderes A única coisa Que ele ia mudar Era os espinhos Tipo O Bala de Canhão Supremo Tem aqueles espinhos Mas o Ultra Supremo Ele pode aumentar 20 centímetros Os espinhos Além de poder atirar Disparas como um míssel E tipo Além disso Ele tem mira e tudo Acerta bem direito É massa Se ele existiria Se ele existisse Ser massa Além de que Ele pode andar Normalmente É diferente Do Bala de Canhão Original Ele só conseguia Se movimentar Na forma de bola Mas na forma Humanoide Ele não conseguia andar Direito Ele ficava caindo Ficava caindo Para o lado Mas o Bala de Canhão Ultra Supremo Perdeu essa fraqueza Então estão aí Os 4 Aliens Ultra Supremos Espero que vocês tenham gostado Da escola Deixe aquele like Se inscreva aí no canal Se for inscrito Compartilhe seus amigos Adições favoritos E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza E comente aí embaixo Qual o seu Ultra Supremo Favorito Também comente aí Quais próximos Fanarts Que eu posso trazer Porque Eu estou vendo Que vocês gostaram muito Tem algum feedback Muito grande Esses vídeos De Fanarts De Aliens Então Eu tenho que agradecer Também a galera Da Amino Que são eles Que fazem essas Fanarts Me mandam e tudo Então é isso Falou E tchau E tchau E tchau